Onde funcionava o restaurante popular do MES está completamente abandonado. Pior, usuários de drogas invadiram o imóvel. Quem mora na região diz que a insegurança aumentou no local. Quem conta pra gente é Caio Alex. Esse espaço aqui deveria funcionar o restaurante popular Josué de Castro. Mas o que se vê aqui é o retrato do descaso. Onde hoje tem essa escuridão, deveriam ter pessoas passando por aqui para terem uma alimentação digna no valor de um real. Mas está sim, abandonado. Aqui no chão, onde deveriam ter as tampas de ferro, elas foram arrancadas, provavelmente para serem vendidas em ferros velhos da região. É muito lixo, objetos que foram deixados. Isso aqui é o estrado de uma cama, que foi trazida pra cá por moradores de rua pra que eles pudessem dormir à noite. Só que as pessoas ficam em meio a toda essa sujeira. Nós encontramos aqui preservativos, seringas e também copos plásticos que são utilizados para o consumo de drogas aqui dentro. Isso aqui no chão é feito um cachimbo com um pedaço de cano que a pessoa utiliza ali pra poder consumir o entorpecente também. Tem bastante gente aí, sai daí com necessidade de vício e fica roubando os outros aqui na parte, o relógio, roubando o celular, um monte de coisa. A promessa do então governador do Rio, Sérgio Cabral, era de que eles pudessem fornecer 1.500 cafés da manhã, de 6 às 9 horas da manhã, no valor de 35 centavos. E de 10 da manhã às 3 da tarde, a refeição para 3 mil pessoas no valor de 1 real. Só que quando a gente olha esse espaço aqui abandonado, dá pra ver que tudo isso aqui ficou apenas na promessa. O dinheiro, tudo que foi investido aí, tá indo pro bolso deles, né? E aqui do lado de fora, o esquecimento é o mesmo. É muita sujeira espalhada nesse espaço aqui. E uma frase que foi pichada aqui na parede é o retrato de tudo que nós encontramos aqui. Ela diz, além de tudo, querem matar o povo de fome. Isso é mais um reflexo, né, das más gestões que passaram. E é um desperdício ver algo assim que poderia ser usado pro bem público, sendo degradado dessa forma, dia a dia.